E a mensagem de hoje é Põe a Deus no início e Ele cuidará do fim Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje como vocês já viram no título do vídeo, vídeo de cabelo Hoje nós vamos falar sobre a glicerina e o iamacerol Hoje eu fiz uma hidratação mega, mega hidratante Pra vocês conferirem o resultado Pra vocês conferirem o passo a passo Pra vocês saberem um pouquinho mais da glicerina Bom, a glicerina eu encontrei na farmácia Eu paguei 3 e pouco, foi bem pouquinho É um vidrinho assim, como vocês estão vendo É super fácil de encontrar E o iamacerol eu comprei no mercado livre, como vocês já sabem O iamacerol é o queridinho maravilhoso do tempo Eu usei o amarelo, que é o tradicional, é o original E ele tem babosa, depantenol e ele é muito hidratante E eu usei ele com a glicerina Bom, eu vou falar rapidinho da glicerina Um pouquinho pra vocês Que eu pesquisei bastante sobre a glicerina E o iamacerol eu não tenho que falar Porque eu tenho vídeo aqui falando do iamacerol Se você não viu, você assiste A glicerina, ela é hidratante Se você vê, a maioria dos cremes contém a glicerina Então ela é famosinha porque ela repõe a água do cabelo Então ela é super hidratante Na maioria das composições dos cremes tem a glicerina Dizem que se o tempo está úmido, a glicerina puxa a umidade para o seu cabelo e repõe a água Mas dizem que se o tempo estiver seco, ela tira a umidade do seu cabelo e joga para o ambiente Eu já não sei porque tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não Que isso voga e que isso não volta E se estiver seco, se acontecer tudo isso Vai ter um efeito contrário Porque daí se o seu cabelo tiver mais água Ele vai jogar para o meio ambiente E daí você vai ficar... Você não vai repor a água porque esse é o objetivo da glicerina Não sei se isso é verdade ou não Eu fiz um tempo mais ou menos, não estava nem seco nem úmido Estava normal assim, normal mais ou menos Eu vi o vento, não estava o quilômetro lá que tem que estar, sei lá Que tem um estimativo que todo mundo bota na internet E ficou maravilhoso o meu cabelo Então eu acho que não funciona Mas cada caso é cada caso, cada um acredita no que quer Bom, mas tirando isso que as pessoas falam Vamos para os principais benefícios da glicerina Ela retém a umidade dos cios Tornando cabelos mais fortes, mais resistentes Ela reduz o frizz e ainda ajuda os cachos a ficarem definidos por mais tempo Então é ótima a glicerina Mas vai do seu gosto querer ir atrás do que falou ou não Mas aí o que eu fiz? Vamos lá para o modo de preparo Eu coloquei uma tampinha de glicerina Coloquei o tanto de amaceral que eu uso no meu cabelo Eu lavei normal, com cresce pelo, só o shampoo Detalhe, não precisa ser o cresce pelo Eu lavei com o meu cresce pelo porque eu estou usando ele Mas você pode usar o shampoo que você quiser Então assim, eu saquei com a toalha, o mesmo processo E apliquei essa misturinha Então assim, eu deixei por volta de 30 minutos mais ou menos 30 minutinhos E depois eu enxaguei, passei o condicionador normal E fiz escova Só, não passei chapinha, não passei nada Bom gente, o que eu achei? Quando eu mostrei para a minha irmã, ela gostou bastante O cabelo estava bem brilhoso, bem macio, bem macio e bem disciplinado Então assim, hidratou muito o meu cabelo Muito mesmo, muito brilho, muito, muito brilho Eu estou tendo muito brilho no cabelo como eu jamais tive Estava bom assim, senti o cabelo muito gostoso E eu gostei muito dessa hidratação Eu já fiz pela segunda vez Então eu recomendo muito você a fazer essa hidratação No meu cabelo funciona Não sei se você já fez e não funcionou no seu Ou se você quiser testar Vale a pena E eu gostei muito do resultado no meu cabelo Então é isso gente, não se esqueçam de curtir o vídeo Se gostaram, compartilhem o vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve porque vai ter muita dica de cabelo ainda legal E já tem algumas dicas bem legais de cabelo Que eu creio que você vai gostar muito Então é isso Um super beijo e até amanhã no Vida Tchau